José Pedro Joaquim, Presidente da Direção do Centro de Bem-Estar Social de Águas Velas. Qual é a história desta instituição? Boa tarde. A história desta instituição foi fundada em 2005, à qual começou-se a dar início a algum tipo de valências. Na altura teve-se um bocadinho, digamos que adormecida, e em 2015 a nova direção, portanto a direção que está neste momento em funções, deu início ao licenciamento do Serviço de Apoio a Domicílio e demos início a essa valência no dia 1 de junho de 2015. Portanto, fomos crescendo, fomos engreando novos utentes, fomos, na altura, iniciámos com menos serviços nesta valência, a alimentação era adquirida no exterior, portanto era comprada a outra IPSS que o CRIVSE. Em 2018 iniciámos com a nossa cozinha, portanto, nas nossas instalações, fomos alargando, portanto, o nosso número de utentes, lógico que as funcionárias, e temos vindo a crescer. Portanto, em 2019 tivemos um alargamento de 20 utentes iniciais para 35 utentes. Portanto, neste momento temos valência para 35 utentes em serviço de apoio a domicílio. Recentemente, há uma semana atrás, fizemos o licenciamento do centro de dia, portanto, que irá dar início aqui nas próximas semanas, assim que a DGS der autorização, portanto, e vamos ter capacidade para 20 utentes de centro de dia. Portanto, a sede era na antiga escola dos Alteiros. Certo. E continua? E continua, por enquanto ainda continua, mas, portanto, agora a maior parte da atividade da instituição vai começar a partir daqui de Águas Belas. Na antiga escola de Águas Belas. Vão ocupar aqui este espaço do antigo jardim de infância e escola? Todo o edifício? Todo o edifício. Portanto, foi uma cedência por parte da Câmara. Nós fizemos um pedido à Câmara para nos ceder o edifício. A Câmara cediu-nos o edifício por 3 anos, portanto, pode ser prolongada. Nós fizemos obras de adaptação nos dois edifícios para que a gente possa ter a resposta social de centro de dia. Portanto, vamos ter uma sala de atividades e uma sala de estar totalmente separadas uma da outra para podermos dar mais algum conforto aos nossos utentes de centro de dia. E a cozinha que funcionava aqui ao lado, também vai funcionar? Não. A cozinha vai funcionar no sítio onde ela deu início, portanto, num espaço que nós temos alugado, que é o restaurante do Amarito Carmo lá em cima, na gravura. Portanto, vai manter-se lá. Portanto, e a comida vem feita, de lá vem confeccionada e aqui é só feito o empratamento e distribuição aos nossos utentes que estão aqui em Sint-Tardim. Então, a partir do dia 5, se tudo correr bem, a partir do dia 5 de Abril, se a situação pandémica continuar assim, ou não piorar, digamos, vai então abrir este espaço? Exatamente. A gente está à espera só de confirmação por parte da DGS e também estamos aqui a aguardar que os nossos utentes e funcionários sejam vacinados. Portanto, nos próximos dias, mais uma semana ou duas semanas, vai haver essa vacinação, portanto, mais em massa dos nossos utentes e estamos a aguardar por indicações para a vacinação aos nossos funcionários. Para 20 utentes? 20 utentes se interdia, sim. Neste momento tem quantos funcionários? Neste momento temos 11 funcionários, incluindo a cozinha. E quais são as atividades que os utentes têm aqui diariamente? É assim, quando der início ao centro de dia, vamos ter várias atividades, atividades lúdicas, atividades também de jogos, se assim permitir, temos programado sempre no nosso programa de atividades ao longo do ano, algumas saídas. Isso tudo vai depender da situação pandémica, se o podermos fazer ou não, se vamos fazer uma ida ao rio, uma ida à praia, portanto, temos outras atividades, para além das atividades lúdicas que temos, portanto, atividades aqui normais no dia a dia, portanto, temos um calendário ao longo das semanas para que os nossos utentes possam fazer algum exercício também, vamos ter ginástica, portanto, para que eles estejam bem. Portanto, os funcionários do centro vão buscar os idosos de manhã, certo, e aqui estão todo o dia, e a que horas regressam à casa? Vão regressar à tarde, ao final da tarde, portanto, 5h30 da tarde, vão regressar às suas casas, junto às famílias. Aquele apoio para as idas ao médico, e assim também fazem esse apoio? Fazemos também esse apoio. Tivemos hoje, hoje no dia 29, a visita do diretor da Segurança Social, portanto, tivemos aqui hoje uma pequena visita, da parte da Segurança Social, tanto do diretor, como a nossa técnica, responsável por esta área. Tivemos também aqui o presidente da Câmara, o vereador do PS e um deputado, o Costa, portanto, vieram aqui fazer uma pequena visita, só para formalizar um bocadinho mais este licenciamento, e o início da atividade, que será nos próximos dias, ou nas próximas semanas. E como correu essa visita? Eu acho que correu muito bem. Portanto, foi agradável, eles gostaram do espaço, e tendo em conta as necessidades da nossa população, principalmente, os nossos sénios da nossa freguesia, precisam muito desta resposta social, não só do serviço de apoio a domicílio, mas também do centro de dia. Portanto, há muitas pessoas, como eu disse, têm muita demência, e as pessoas acabam por estar o dia, 24 sobre 24 horas, junto dos familiares, e tornam-se um bocadinho, tanto ou quanto pesado, e tanto ou quanto esta situação parêntrica, também, psicologicamente, afeta um pouco as pessoas. Diariamente, há equipas daqui do centro que vão fazer esse apoio domiciliário? Exatamente. Que apoio é dado? Neste momento, portanto, a higiene habitacional, a higiene pessoal, portanto, a ida das consultas, a alimentação, 5 dias ou 7 dias, em função daquilo que o atento contratar, ou a pessoa responsável pelo atento contratar, temos medicação, entre outras. E esse apoio é dado a só pessoas da freguesia, ou estende-se a todo o Conselho? Não, estende-se a todo o Conselho. Portanto, nós estamos mais focados na freguesia de Águas Belas, mas temos vários atentos de outras freguesias do Conselho. Ou seja, abrangemos todo o Conselho. Já estão no limite, ou ainda têm inscrições? Não, ainda temos algumas inscrições, agora com a abertura do Centro Dia, alguns dos nossos utentes de serviço de apoio domicílico, vão passar para o Centro Dia, logo aí, abre-se aqui também uma janela, para podermos pôr mais alguns utentes em serviço de apoio domicílico. Aquilo que as pessoas pagam é de acordo com os seus rendimentos? Exatamente. Com a declaração de IRS e com os rendimentos? Para que se faça, portanto, o coeficiente em função do que recebem, e há uma porcentagem que é paga pelo utente. Para além deste sonho que agora é concretizado, ou vai ser concretizado daqui a pouco tempo, há um outro sonho ainda maior, que é uma nova sede. Foi feita uma candidatura, não é? Exatamente. Foi feita uma candidatura, foi formalizada no final do ano, ao PARS. Portanto, estamos a aguardar. Sei, e hoje estive a conversar com o Diretor da Segura Social, em relação a essa situação. Está em análise, houve muitas candidaturas, mas provavelmente o dinheiro não vai chegar para toda a gente. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Portanto, vai ser uma obra de raiz, uma obra que vai ter várias valências, e nós estamos a aguardar, porque é uma obra que tem um custo de 1.860.000 euros mais IVA, portanto, é um valor bastante elevado, mas vamos aguardar que o nosso programa, que a nossa candidatura seja aprovada. E há essa possibilidade? Há sempre a possibilidade, há sempre uma janela aberta para a gente termos essa possibilidade de sermos contemplados com a candidatura. Muito obrigado, muitos parabéns. Obrigado.